Olá, meu nome é Marcelo Knobel, sou reitor da Unicamp e queria convidar você a participar da Marcha pela Vida, que será realizada no dia 9 de junho de 2020. A Unicamp, por meio do CRUESP, está subscrevendo um manifesto que é muito importante. Precisamos hoje, mais do que nunca, defender a vida, defender a democracia e, principalmente, nos solidarizarmos com aqueles que mais precisam de ajuda nesse momento. Verifique na página da SBPC esse movimento tão importante, participe da Marcha pela Vida. Obrigado.